Cara, olha que pergunta top. Mário, se você fosse pegar uma moto, qual você pegaria? Tô na 300 ou Lander? E qual das duas será campeã de vendas? E na subida, qual que empurra mais e gira? E você vai ver o pau dourando lá ele, tá? Lá ele. Mas eu entendi a sua pergunta, tá? Bom, se a gente analisar com um certo olhar crítico, a gente consegue entender que as duas são a mesma proposta. A mesma. Muda nada, tá, meus amigos? O que muda é que uma é Honda e a outra é Yamaha. É isso que muda. Mas a gente tem que entender também que agora o mercado brasileiro, principalmente nesse segmento, tá num ponto crítico. Porque muitos querem comprar. É um segmento que o brasileiro ama, já tá provado isso, né? Mas também não temos tanto dinheiro assim pra investir em motos com tanto poder, tanto valor aquisitivo, né? Valor aquisitivo na cabeça deles. Mas, se a gente colocar na balança agora, é o que o consumidor vai fazer, tá? Daqui pra frente. A Lander, ela tá vendendo muito bem porque é uma moto que tem uma proposta... Ela é uma moto versátil pra caramba, leve, com uma construção mais enxuta, né? E é uma moto que, dada a circunstância, por mais que ela esteja num valor ridículo de PPS e o valor final, comparado à Saara, ela tá mais interessante pra algumas pessoas. Então, tá fazendo com que as pessoas escolham a Lander. Isso é fato. Só que, se realmente essa moto chegar num valor final, que seja parelho, parelho com a Lander, essa moto vai tirar muita venda da Lander e, consequentemente, tirar muita venda da Saara. Se a gente parar pra analisar, o foco da Honda agora não tá nem em vender Saara mais. Tá em vender Tornado. Vai tá em vender Tornado. Porque a Honda, ela quer estancar esse sucesso repentino, né? Esse sucesso que tá sendo... Tá sendo a Lander aqui no Brasil porque as motos estão muito caras e a Lander tá sobressaindo. Então, a Honda, ela tá meio que fazendo isso pra tentar suprimir, essa é a palavra, suprimir esse sucesso repentino que a Lander tá tendo aqui no Brasil. Com o emplacamento subindo cada dia mais, né? Só que a Yamaha, ao mesmo tempo, ela tem uma moto que ainda não foi atualizada. Não foi. Não tá full LED. Não tem um motor de seis marchas. Não tem um motor com embreagem deslizante. Não tem uma moto com rodas de alumínio, balança e alumínio. Não tem nada. Não tem nada disso ainda. Então, a Lander, ela está ainda sem mudanças. Sem nada de mudança desde 2019. Se eu não me engano. Então, agora, o que acontece? A Yamaha, ela ainda pode dar um contra-cheque. Contra-ponto, né? Contra-cheque é bom. Ela ainda pode dar um contra-ponto na Tornado da Honda. Mas, depois do que foi isso que foi apresentado hoje no Festival Interlagos, que pra mim foi uma das coisas mais desanimadoras que eu já vi. Eu não acredito que a Yamaha se posicione de uma forma tão agressiva assim. Porque a Yamaha, ela vai ter que fazer alguma coisa, senão a Honda vai enterrar a Lander. Escuta o que eu estou falando pra vocês. Imagina se a Tornado chega num valor parelho, que eu acho um pouco difícil, tá? Mas que falaram que tem uma versão que vai chegar mais barata que ela. Eu acho muito difícil. Concessionário Honda, meu amigo, eu acho muito difícil, tá? Eu acho muito difícil. Concessionário Honda não viu a oportunidade de ganhar dinheiro, meu amigo. E aí, ó, vai querer precificar. Só que vamos pensar na melhor das hipóteses e isso realmente aconteça. A Tornado, ela chega com preço top e dá uma cauterizada no sucesso da Lander. O que que a Yamaha vai fazer? Ela vai continuar com o mesmo motor 250? Isso, olha, eu... Eu acho que ela vai continuar. Mesmo a Yamaha sabendo que ela precisa trazer um câmbio de seis marchas. Entendeu? Mesmo ela sabendo disso. Eu acredito que a Yamaha, ela vai trazer um facelift e vai adequar o motor. Vai dar aquela enforcada. Vai dar aquela enforcada e dane-se. Vai ser isso que a Yamaha vai fazer. Eu acho. Mas lembrando que amanhã ainda... Amanhã, a data, né? A hora que esse corte sair... Lembrando que hoje ainda a Yamaha, ela pode calar a boca de todo mundo e mostrar uma Lander. Atualizada, full LED, pá. Porque a Tornado, ela é melhor que a Lander em ficha técnica e em dinâmica. Só que ela, pelo que deu pra ver, ela não é tão confortável. Porque o banco é reto. Então a Lander, ainda assim, ela vai ser um pouco mais confortável, ter um banco mais diferenciado. Mas pra um cidadão que quer comprar uma moto pra essa finalidade e quer ver preço, ele vai colocar na balança as duas e vai falar Pô, velho, vou de Tornado. Tornado tem um peso gigantesco aqui no Brasil, meus amigos. Eu tava vendo os comentários do vídeo que eu postei hoje. Muitos falando, muitos falando, tá? Que só de ser Tornado, os caras iam comprar. Você entendeu? Só de ser Tornado. Ou seja, a Ronda, ela sabe o peso que tem... A Ronda, ela sabia do nome Saara, que tinha um peso. Só que eu tenho certeza que a Ronda se arrependeu. Principalmente a Ronda Brasil. Se arrependeu de ter colocado o nome Saara numa moto de 24 cavalos. Tenho certeza. A Tornado, tudo bem, porque essa moto já tinha 24 cavalos, né? Mesmo com 250 cn, mas já tinha. Né? Tornadinho. Só que agora a Saara não, meus amigos. A Saara tinha 30 e poucos cavalos, né? Era um ícone. Agora, a Lander já vende por causa do valor. E a Tornado, ela tem que vir no valor da Lander pra fazer... Pra suprimir a Lander nas vendas. Só que a Yamaha também, ela tem uma carta na manga que é pronta entrega. A Ronda não consegue. Não consegue. Não consegue. A Yamaha, ela já faz isso. Ela já faz isso maestralmente. Você entendeu? Ela já faz isso com maestria. A Yamaha. Você pode ver, né? Lojas da Yamaha sempre abarrotadas de modelos. Loja da Ronda é uma loja ou outra que você vê abarrotada de modelo. Porque a Ronda não consegue. Essa é a palavra. 1.300 concessionários quase, meus amigos. É muita loja. E ainda assim, a Lander vende mais que a Saara. Fala pra mim se isso não flop. Saara tem um pouco mais de... Ah, Saara não. A Yamaha tem um pouco mais de 500 lojas. Enquanto a Ronda tem quase 1.300. E ainda assim, nesse segmento, a Yamaha com uma moto defasada vende mais que a Saara. Vocês acham que a Tornado é pra isso ou não? A Ronda, ela tá querendo estancar. Ela tá querendo suprimir as vendas da Lander. Porque ela sabe que tá ficando feio. Ela vai perder o primeiro lugar de mercado pra Saara. Pra Lander. Vai perder. Entendeu? Ó o Tiago, mandou um superchat aqui. Ó, pra mim, a Ronda sabe que a Saara flopou por causa do preço. Mas não vai reposicionar ela como deveria, exatamente. Então vai lançar a mesma moto com uma outra roupa, mas barata pra vender. Abraço. Muito obrigado, viu, Tiago, pelo superchat. Tamo junto. Isso que você falou é muito real. É muito real. Dá o braço a torcer. Jamais. Vocês nunca... Ah, é muito difícil. Vocês viram uma empresa dessa. Dá o braço a torcer. Ah, não. Vamos abaixar o preço. Baixar o preço em termos... Principalmente uma montadora, é dizer que eles erraram. Vocês acham que eles vão fazer isso? De jeito nenhum. De jeito nenhum, cara. Tá? A nova tornada aqui na minha cidade, no Maranhão, ela sairá por 28 mil reais. O construtor amigo meu publicou em seu story hoje o plano dela com esse valor. Ele publicou? Você tá brincando, velho. 28 mil reais de valor final no Maranhão? Cara, se chegar por 28 mil reais no Maranhão, essa moto... Olha só. Chegar no Maranhão. Você sabe que o Maranhão é um dos lugares mais caros quando o assunto é previsão. É preço. Se chegar a 28 mil reais no Maranhão, quanto que não vai chegar em São Paulo? Caramba, 28 mil reais no Maranhão. Ah, eu acho meio difícil. Porque a Saara aí tá quanto? A Saara aí já tá quanto? Eu lembro que teve um inscrito que mandou no Maranhão, falando que no Maranhão tava... Já tava a Saara 38 mil, 37 mil. Até a loja da Xinerai, se eu não me engano, aí. Precifica com o Arja lá em cima. Agora uma Tornada 300. Lançamento. Chegando por 28 mil no Maranhão? Eu duvido, viu, irmão? Eu acho que esse cara aí, ele deve ter errado. Deve ter mirado o 3 ali e apertou o 2, porque não é possível. Comenta aí. Comenta aí o que vocês acham. Porra, 28 mil no Maranhão, meu amigo. Aí é bom, hein?